Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje mais um videozinho, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro e a gente tá aqui só enrolando pra fazer aí alguma coisa, né? Então eu falei, vou bater um papo com eles aí rapidinho, já almocei, já tomei meu vinho, já tava ali só assistindo aí uns vídeos na internet, aí falei, não, vou fazer um videozinho rápido com eles aí batendo papo, porque a minha intenção é fazer mais vídeos aqui dentro de casa, porque como vocês sabem eu não tô viajando, que por sinal me dá aflição, porque gente, acho que não tem coisa que me deixe mais aflita do que não poder ter a liberdade de sair a hora que eu quero, né? E com essa história dessa pandemia aí, realmente, bom, na verdade eu não tô indo, não é por causa da pandemia, porque eu tô sem grana mesmo. E inclusive, né, esse vídeo aqui, eu tô podendo falar até um pouquinho mais alto, mais à vontade aí, porque acho que os vizinhos aqui já foram embora, né? Já desocuparam o apartamento aí e não chegou nenhum outro novo ainda. Bom, na verdade, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre dinheiro, porque como vocês sabem eu fui pro Brasil, gastei demais lá, foram cinco meses viajando, aí passei por mais de oito cidades, sendo aí, acho que foram seis estados no total, então eu gastei demais no Brasil. E eu tenho um vídeo aqui que eu faço no canal, que eu fiz, né, que eu postei no canal, da minha maquininha de lavar roupa, que ela, acho que deu mais de 100 mil visualizações até agora, é o vídeo mais visto no canal, e tem alguns comentários que eu acho até engraçado, né? Eu acho que a internet é bizarra, né, gente? E a internet me ensina muito ali sobre pessoas mesmo, porque eu recebo alguns comentários que acho, assim, que não tem nem... Quanto mais a gente vive, mais a gente vê que nada viu nesse mundo, né? Então eu tive aqui alguns comentários e pessoas falando pra mim, nossa, que pobre, né, com a minha maquininha de lavar. E outro, nossa, como você mora mal, né? Sabe, gente, eu acho que essas pessoas não sabem o que é pobreza, né? Em primeiro lugar, pobreza de dinheiro mesmo, né? Porque existe pobreza e pobreza. Existe aquela pobreza miserável, onde a pessoa realmente não tem o que comer, não tem ali opção de vida, vive num local ali onde não tem saneamento básico. Vamos pegar algumas partes da África mesmo, ali onde não tem estrutura física, onde as pessoas vivem em meio àquela pobreza material mesmo, né? Então acho que essa pessoa que falou que eu sou pobre não tem noção de pobreza, o que é pobreza. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu sou muito grata, gente. Hoje é domingo, levantei, fiz o que eu queria comer, tomei meu vinho, que eu tomo vinhos aqui fantásticos, baratíssimos aqui em Portugal. A minha cama é super confortável, eu tenho ar-condicionado aqui. Eu estou aqui nesse apartamento sem vínculo, não preciso de um vínculo. Quando eu quero ir embora, eu simplesmente vou. Quer dizer, isso pra mim é motivo de gratidão aí todos os dias. Então essas pessoas que acham que eu sou pobre, né? O que que eu vou falar pra uma pessoa dessa? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa rica, porque a minha saúde é perfeita. Eu tenho liberdade, eu sou uma pessoa que aprendi a conviver com todas as minhas dificuldades, mas superei minhas dificuldades. Hoje eu vivo em paz comigo mesma, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, tanto físicas quanto emocionais, porque todos nós somos imperfeitos. E eu acho que você superar tudo isso e viver, transcender tudo isso daí, viver em paz com você, isso é a maior riqueza que uma pessoa pode conseguir conquistar na vida. Eu vivo aqui com pouco dinheiro porque eu quero, gente, se eu quisesse trabalhar, eu trabalharia, mas eu optei por viver com menos, eu optei por viver dessa forma. E pra mim isso é a maior riqueza, poder viver como você quer viver, como você é feliz de viver. E eu vivo super bem, gente, eu tenho mais do que eu preciso. Eu posso entrar na internet e comprar um produto de beleza, posso vir aqui gravar um vídeo com vocês, posso dar risada, eu dou risada, gente, o tempo todo sozinha, eu convivo bem comigo mesma. E isso pra mim é a maior riqueza que uma pessoa pode conquistar. Mas é claro, eu respeito aquelas pessoas que também precisam de ter coisas materiais aí além, né? Precisam trabalhar, conquistar seus bens materiais. Eu não acho isso errado, eu acho isso certo. Como eu digo, talvez um dia eu volte pro Brasil, monte um consultório ali de farmácia estética, porque realmente eu estou aí cada vez mais apaixonada por essa área, porque realmente tem aí muitas novidades no mercado. Eu sei que eu não tenho uma beleza física padrão, né? Que é aquela beleza aí de harmonia no rosto, tudo isso. Mas, gente, eu aprendi a gostar de mim do jeito que eu sou. Eu aprendi a aceitar as minhas falhas físicas, aí as minhas... Qualquer dia eu faço um tour pelo meu rosto aqui e mostro aí todos os defeitinhos que eu tenho. Gente, porque eu não tô nem aí pra isso, sabe? Eu aprendi a superar todas essas coisas. E pra mim isso é a maior riqueza. Foi a maior conquista que eu tive na minha vida. Foi aprender a gostar de mim mesma, como eu sou, com falhas, não sendo padrão, não tendo uma beleza física aí que as pessoas falam... Eu sei que se eu tivesse a cara da Gisele Bündchen aqui no canal, teria muito mais seguidores, né? Porque realmente é gostoso ver aquela beleza física padrão, aquela beleza física harmônica, né? Mas eu não tenho, gente. O que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a gostar de mim do jeito que eu sou. E eu não tenho dinheiro, né? Eu não nado em dinheiro. Se eu tivesse, também não seria ruim. Não vou dizer pra você, ah, não, eu sou contra eu ter dinheiro. Não é nada disso, gente. Só que eu acho, assim, que pobreza mesmo é você entrar num canal, você não medir suas palavras pra fazer um comentário, você chegar lá e falar pra pessoa, que pobre, só porque ela tem uma maquininha de lavar portátil, e também mora num apartamento que não tenha quintal, ou que não tenha uma máquina de lavar, isso não quer dizer que ela seja pobre, gente. Sabe? E até esse tipo de coisa me deixa, às vezes, assim, vendo o quanto o ser humano pode se superar na sua ignorância, né? Me perdoem vocês que deixaram esses comentários, mas pra mim, realmente, isso aí é ignorar. Ignorar que existem aí coisas muito piores na vida, que é uma pessoa acamada, uma pessoa que não pode levantar pra fazer o seu próprio, sua própria comida, uma pessoa que não pode sair do hospital porque tá lá entubado. Então, pra mim, gente, pobreza é isso, é você não ter essa noção, essa ignorância mesmo aí do que é, realmente, aí pessoas que têm dificuldades pra viver nesse mundo que nós estamos. E deixo bem claro aqui, gente, que a minha visão do mundo é a seguinte, eu acho que cada um passa aqui aquilo que veio buscar para a sua evolução. E eu sempre digo que o que é importante não é o que acontece com o homem, mas o que ele faz com o que acontece com ele. Então, o que eu fiz com o que aconteceu comigo na minha vida foi pegar tudo isso daí, transformar a minha visão que eu tinha de mim mesma e mudar, mudar esse padrão de vida, ser grata por tudo que me acontece. Eu sou uma pessoa que eu levanto grata e vou dormir grata por tudo, gente, por tudo que me acontece. Mesmo quando, às vezes, acontece uma coisa que não é tão boa, né, alguma coisa que me magoa, porque também sou humana, gente, às vezes as pessoas me magoam também, né, então, às vezes, uma coisa que me magoa eu procuro analisar onde é que eu posso mudar, o que é que eu posso olhar diferente isso daí. Então, o que é que eu faço com isso, né, que venha me magoar, ou com os meus limites, com as minhas limitações, eu uso isso daí pra aprendizado próprio, pra ver o que é que eu posso melhorar, não fisicamente, não materialmente falando, mas sim espiritualmente. Apesar de eu não ter religião, mas eu tenho uma espiritualidade. Eu sei que nós estamos aqui só de passagem, então, o que é que eu posso fazer pra me enriquecer, pra ir depois pra um outro plano, pra uma outra dimensão, de forma, com a minha consciência tranquila. Então, eu posso dizer que quando chegar a minha hora de morrer, eu tenho poucos arrependimentos, porque tudo que eu pude fazer pra me superar aqui, pra me enriquecer espiritualmente, eu fiz. Mais uma vez falando pra vocês que eu não acho errado ter dinheiro, gente, pelo amor de Deus, eu adoro o dinheiro, acho que o dinheiro faz parte, o dinheiro ele é um benefício criado pra gente usufruir. Mas a gente não deve ser escravo do dinheiro, o dinheiro tem que ser pra nos servir, e não nós servirmos ao dinheiro. Bom, o vídeo de hoje era esse, era pra dizer aí que realmente a minha visão de pobreza é bem diferente do que esses comentários que vieram aí pro canal, e realmente não tô fazendo porque esse comentário me ofendeu, porque às vezes a pessoa faz esse comentário com a intenção de ofender aquela pessoa mesmo, né? Porque ela é pobre espiritualmente, ela vem destilar a pequenez dela aí na internet. Então, eu aprendi a conviver com isso, porque antes isso me influenciava muito mais, isso me tocava muito mais. Hoje não. Hoje eu falo assim, poxa vida, a pessoa acha que tá me ofendendo porque fala que eu sou pobre, né? Pobre do quê? De dinheiro? Qual é a visão de pobreza que essa pessoa tá dizendo que eu sou, né? Bom, o vídeo de hoje era esse, gente, era pra dizer aí que realmente eu me sinto uma pessoa privilegiada e sinto pena realmente dessas pessoas que têm essa visão da vida, porque acho que são pessoas que sofrem, né? São pessoas que estão mal com elas mesmas e precisam estar indo na internet pra destilar aí a sua bilis emocional, né? Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês, realmente eu vim falar sobre isso, mas pra não deixar hoje sem falar nada mesmo, agora eu vou voltar ali pra minha vidinha tranquila, minha vidinha de pobre, né, que eu tenho, aqui eu vou tomar meu vinhozinho, vou tomar ali, vou assistir meu filmezinho na Netflix ali, curtir, e depois se eu tiver coragem e vontade, vou ver se eu faço uma limpeza na casa ou deixo pra amanhã. Gente, eu deixo um grande abraço pra vocês, que me seguem, gratidão por estarem sempre aqui comigo no canal e espero vocês amanhã em mais vídeos, tá legal? Beijão, fiquem com Deus, até amanhã!